Só dá um alô pro Menon aqui E aí? E aí, meu filho? E aí, papai? Aí, filho, na moral Vai dar pra ir não, Menon Hoje tem jogo do Flamengo Porra, meu filho Eu sei que faz 26 anos que eu não te vejo Mas tudo bem, Menon Hoje é jogo, depois do jogo o pai vai ir, Menon Tá bom, meu filho, tudo bem É o Fortnite, né? Ih, caralho, ih, caralho Alô, Lô Central, alô Porra, meu, não abre Ou foi, Menon Ai, Menon, na moral Os Flamengo, vocês tão vindo aí, Menon Melhor sair da rua aí, hein Caô Caralho, mania, fudiu Porra, meu, não abre E então, começou Um jogo do Flamengo Tava todo mundo tranquilão Quando, de repente Puta que o pariu Puta que o pariu Matando todo mundo, Menon Caralho, meu Puta que o pariu Os malucos já chegaram em cima do carro Caralho, só solcão, só solcão Caralho, nego, filmando pra botar no YouTube Que não sei o que, né? Caralho, Menon Caralho, mania Puta que o pariu, Menon Caralho, mataram o geral, Mano Sobrou ninguém, Menon Sobrou ninguém, Mengão, Mano Fudeu, Menon Consagrado